Oi oi gente, estamos aqui para falar sobre o reality show Power Couple, mas antes disso eu já peço a você que é novo no canal, se inscreva, ative o sininho de notificação e não se esqueça de curtir este vídeo, muito obrigado e agora vamos para a notícia. E durante a formação da primeira ADR, Débora e Márcia protagonizaram uma briga muito grande, podemos dizer um dos maiores barracos da história do reality show, Débora disse assim, você precisa de palco, você precisa de uma vítima para aparecer, você me agrediu, agora aqui, você me deu uma unhada, então Márcia respondeu. Hipócrita, tu não sabe o que é uma agressão, porque se fosse eu te agredir tu não estava falando agora, não minha amiga. Essa treta acabou repercutindo muito e muitos internautas pediram a expulsão de Márcia, porém eles foram poupados, após Débora Albuquerque acusar a cantora de ter agredido com unhada, porém Adriane Galisteu deu a notícia ao vivo antes da eliminação desta quinta-feira. Abre aspas, tudo foi checado pela produção e hábilo absolutamente nada que seja possível de punição, disse a apresentadora do reality show Record. Então gente, o que vocês acharam disso? Vocês acham que ela merecia a expulsão? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o fim, até o próximo e tchau tchau.